Alexandre XR-E300 Seja bem-vindo ao nosso canal, se você não é inscrito clique no botão de inscrição, se inscreva e ajude o crescimento do canal e você vai ser avisado dos novos vídeos e já vá clicando no botão de inscrição. Seja bem-vindo do gostei, deixe seu joinha, ajude o YouTube a indicar os nossos vídeos. Pode não parecer, mas tem muita gente que gosta de vídeos assim, viu? Eu sou um deles. Vamos ver passeio de moto em meio à natureza. Aqui nós temos a Mata Atlântica. Também temos canavial. Acho que esse vídeo vai ser curto porque nós já estamos chegando. Já é bem ali na frente. Acho que não deu nem dois minutos, né? Mas vou deixar gravando mais um pouquinho. Aqui nós temos o Rei das Coxinhas e o Rio Café. Chegamos. Pode descer. Pode descer. Não sei arranhar o banco. O acendetor. A tomada dos volts é boa demais. Dá até o joinha. Dá até o joinha. Aqui o estabelecimento do nosso amigo Rodrigo. É o Rio Café. Sua parada mais gostosa. Olha aqui o aplicativo GPS. Vamos tirar uma fotinha aqui. Será que cadê o nome do Rio Café? olão quear 26 está na deusa. wegina da umas! Olha. Já estão com a sua cara nas trâns eye. Olha aqui nós. Olha aqui. Vamos lá a cidade. Show de bola, meu velho! Mais uma Ok O tempo do vídeo, 4 minutinhos, esse foi o vídeo mais curto Jarei um boa Um bom Um bom Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.